Bom dia, Jatai! Estamos aqui novamente com mais um vídeo de esclarecimento à população jataiense. Na última sexta-feira, fomos surpreendidos com a publicação no Diário Oficial da lei que amplia o valor das gratificações de coordenadores e gestores escolares. Desde o ano passado, no ano de 2021, o Executivo, juntamente com o Legislativo, se comprometeram publicamente em rever as gratificações dos coordenadores e dos gestores das instituições de ensino municipal, devido à perda salarial do professor quando assume essas funções, o que até o momento não havia ocorrido. ...diretores, uma vez que até hoje eles têm uma remuneração diferente e prejudicada. Por força da lei 173, não era possível fazer em 2021. E a partir então de janeiro ou fevereiro, no máximo, os coordenadores pedagógicos e os diretores terão suas cargas horárias adequadas de acordo com as suas funções de liderança na escola, não é? É isso aí. Foi um pedido da Câmara de Vereadores. Infelizmente, tivemos que mandar antes, em função da lei, mas estamos aqui em 3ª Marina, esse projeto de lei que vai corrigir esses prejuízos que coordenadores e diretores tinham. Deixaram a sala de aula e assumir funções de secretaria. Agora isso vai ser corrigido a partir do 1º de janeiro. Nesse momento, a luta é pelo nosso plano de carreira. A gratificação pode ser retirada a qualquer momento. A função de gestor e coordenador é temporária, então a gratificação não vale para a aposentadoria. Vimos a necessidade desses esclarecimentos à população para que não fique subentendido que os gestores, os coordenadores, estão contra a luta pelo nosso plano de carreira. Inicialmente, vale lembrar que nós somos professores. Todos esses benefícios que nos foram repassados, nos serão repassados, na verdade, de sexta-feira para cá, não irão garantir absolutamente nada na nossa aposentadoria. Enfim, temos que ficar atentos porque nós, coordenadores e diretores, não estamos contra a luta porque nos foi dado um benefício. Vale lembrar também a população para ficarem atentos, pois os esforços e as ações para colocar a população contra a nossa luta real estão sendo veiculados dia a dia. Muito obrigada! E para finalizar essa edição, deixo para vocês uma reflexão de Irã Saraiva, que na luta, a primeira perda que temos é da verdade. Só ficamos sabendo que as pessoas querem que a gente saiba. Então, fiquem atentos, cidadãos. Procurem a verdade e ela verdadeiramente vos libertará.